Deixa eu ver como é que ficou a classificação do Paulistão. Tô me dando a primeira colocação. Sete pontos. Ituano. Jogo contra o Ituano agora. Ituano tá na nossa caça. A Supercopa contra o Palmeiras aqui, ó. A gente vai jogar os dois jogos aqui contra o Ituano e contra o Mirassol. Bora. Jogo contra o Ituano. Jogo aqui entre os líderes, hein? Se a gente vencer, a gente se zoa. Na neve? Como assim na neve, cara? Como assim neve, cara? Neve em Itu? Tem neve em Itu? Não, né? Mas não é neve. Aquecimento global? Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, 1xbet. É a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xbet, que é uma casa gigantesca. Patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xbet, você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. E amanhã, rapaziada, quinta-feira, tem rodada do Brasileirão, tem Botafogo recebendo o Corinthians do Rio de Janeiro a partir das sete e meia da noite. Tem umas odds também muito boas pra vocês aproveitarem. Na 1xbet, 1.98 pra vitória do Botafogo. Tá embalado? Dá uma olhada melhor, rapaziada. Passa das sete e meia. E um pouco mais tarde, às oito, o Fortaleza vai receber aí o São Paulo também, às oito, né? Com boas odds. 1.94 pra vitória do Fortaleza e 3.9 pro São Paulo do Dorival surpreender o Fortaleza. Então dá uma olhada na 1xbet. Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá. JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o Depositor 10 vai ganhar mais 10. Depositor 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixados. Vambora, vamos pro jogo aí, ó. Santos e Ituano, os dois estão empatados com sete pontos na primeira colocação do Grupo D do Campeonato Paulista. O Paulistão na sua tela, vambora. Hoje tem partida da fase de grupos, tem vaga no mata-mata em jogo. Vaga no mata-mata em jogo. Ih! Olha o climito! Olha o climito! Será que dá pé? Daqui a pouquinho vai vir. Vambora! Vamos lá! Valendo vaga no mata-mata, hein, basicamente. Olha o Jotaldinho como vem. Olha a nota que o cara quer. Cara, essa nota é maluquice. Que bola, mano! Marco Leonardo! Meu Deus! Faz! Defendeu! Defendeu! De cabeça! Só da Santos! Que jogadaça, moleque! Que isso, mano Moleque, o moleque ficou Neymar voltou, ele ficou muito bom, mano De outra temporada pra outra Que bola no Marco Leonardo, mano Que bola Que isso, Neymar voltou, mano Aí é fácil, né, Marco Leonardo Atirando com o meu fuzil, né Olha como eu deixei ele na cara do gol, filho Caralho, que isso, mano Leão do estadual Tem jeito, a gente tá jogando pra caramba, mano A gente tá jogando muito nesse início de temporada Muita coisa mesmo Tu é tipo o Gabriel Peck no Carioca? Que isso Pra que esse comentário? Oi Olê Está claro que eu me empolguei um pouco Está bem claro Boa Ele podia perder o controle do jogo Termina o primeiro tempo Procurar fazer o gol Se aparecer a oportunidade Que isso, Angelo? Que isso? Que isso? Olha essa jogada, mano Mano, que jogadaça, mano Beleza Que bola Defendeu o goleiro Olha o Santos chegando, hein Olha os coringas do Odaí Hellman chegando O time tá chegando Jogo 1x0, mas o jogo não tá bonito, não Tá longe de tá bonito esse jogo Sobra campo pra ele jogar Pode carregar pela ponta Ah, aqui vocês já sabem, né? Tem jeito Viciário em dar esse toquinho pra trás Pra dar assistência Tem jeito É o Santos 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 Ah, moleque Dá bola, é Tem jeito Tem jeito Viciário em servir os companheiros Zanocela é o nome da fera E o Odaí tá feliz Tá feliz, Odaí? Pretende o Taís do Santos? Um dia eu vou sair, né, mano? Mas eu quero jogar Libertadores por aqui 2x0, Santos O gigante Da Vila Belmiro Meu Deus, que bola, mano Ai, doidão Estou em cima do goleiro, cara Olha a bola Olha o passe que eu dei pra aquele doidão ali, mano Ele está em cima do goleiro Lembrando que eu não fico pedindo tanto passe assim, né? Ai, ai, ai João Paulo Que defesa, mano O goleiro dos caras tá aqui no ataque Vamos Ai, eu ia chutar pro gol Eu ia chutar pro gol Eu ia chutar Vai tomar Ah Tem que tomar gol, né, a defesa Ela não consegue, cara Ela não consegue não tomar gol, velho Olha lá Não consegue não tomar gol, cara Esse é o nosso Santos Acabou, acabou Termina o jogo Rapaz, a gente não jogar contra o Palmeiras, mano Tá perigando a gente não jogar a Supercopa Vamos jogar contra o Mirasol Vamos ver a classificação 10 pontos É, aqui a gente pode jogar suave, né? Norte e João Forest Oferece 60 milhões pro Jotaldinho Tá brincando, filho? Eurôs 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 Os caras querem o Jotaldinho, filho Norte e João Forest não é pra mim Diz Jotaldinho Nunca disse isso Nunca disse isso, mano Isso aí é a coisa da imprensa Jotaldinho rejeitou uma proposta de contrato com o Norte e Ruan Forest Em uma súbita mudança de opinião Especula-se que a negociação para contratar o meio de 19 anos descarrilhou Por causa de exigências do empresário O jogador desmentiu essa versão Mas se recusou a revelar à imprensa o verdadeiro motivo do cancelamento da transferência Porra, cara Fake news pra caralho Muita fake news Vambora, vambora Jogo contra o Mirasol tá um pouco cansadinho Dublado Fala fonte Fala Vambora Paulistão tá acabando a fase de grupos Vamos nessa A partir de agora Bola rolando ao vivo Logo mais pra você Boa noite Eu sou o Gustavo Milano E tenho o prazer de contar com o amigo Ótimo comentarista Caio Vambora, vambora Vamos ver se dá conta do recado fora de casa Mirasol Mirasol, mirasol Ai Foi só bola Ai, foi só bola Ah, João Paulo João Paulo Miraculo Meu Deus, que jogada, mano Que jogada de craque Não Não Eu chiquei sem querer Eu chiquei sem querer Que bola, mano Toca Meu Deus A bola foi pra fora Achei que Muralha Muralha Tinha Meu Deus A bola foi pra fora O cara tá dizendo que a bola foi pra fora Meu Deus Muralha Meu Deus Muralha Meu Deus Meu Deus O primeiro gol não quer sair, velho Olha só Olha a bola no Soteudo, mano Olha que bola no Soteudo, mano Soteudo Errou Que isso, cara Igual a mim Mas eu não sou atacante, né, cara Minha obrigação não é Não é finalizar O Miraculo O Miraculo não tá conseguindo Nem chegar no ataque, né Dito isso Gol agora dos caras Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu João Paulo Meu Deus, cara Que boquinha Ai, Ângelo Ah, Ângelo Ah, não Essa bola era em mim Ô, Ângelo Acabou Toda hora tu perde a bola assim Porque é muito difícil, mano Essa câmera não dá pra você ter noção de profundidade Se o cara tá muito perto, tá longe de você, tá ligado? É difícil, mano Não é igual a câmera normal do FIFA, não, velho Que tu sabe exatamente Tu puxa a bola Tu protege Cara, é muito difícil, mano Você finalizar nessa câmera Meu Deus do céu É muito difícil Mas é bom É difícil e bom Boa, Ângelo Vai embora, Ângelo Não, Ângelo Defendeu, Muralha Vamo Mais um de cabeça dele, hein Pega lá, Muralha Pega lá, Muralha Eu esqueci o caminho da comemoração Mais um de cabeça dele Vamo Imaginei que fosse X Tira João Paulo João Paulo Ah tá Achei que eu tinha chutado essa bola Pô, de um rolé pra fora Susto, mano Pênalti claro Meu que foi bater o pênalti Tá bom, tá bom Tá lá Tá lá Tá lá, tá lá Dois gols dele, hein Faça o Jota Ai, não, 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 não Não, 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 não João Paulo Meu Deus Não acredito não Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo Nossa, no... Júpulo! Moleque, ele é muito bom, mano Ele é muito... Que isso? Calma, que beleza, mano Troca de passe bonita Que beleza! Defendeu, muralha! Não acredito! Moleque, eu não pedi, foi tudo certinho Tudo... Olha a defesa do muralha, mano Bom jogo, mano Foi nove a nota? Foi nove? Mentira, mentira que foi nove de nota Mentira, mentira Vou ficar felizão aqui, moleque Dois gols nossos, mano Dois gols do Jotaldinho, mano Ai, olha o Fifa O Fifa é muito cruel O Fifa é muito cruel A Yei é muito cruel Mano, a Yei se alimenta das nossas lágrimas, velho Ué, ué Ué, ué, ué A quem interessa, velho? Ué Não, se eu perder ponto aqui é loucura Loucura total Vamo Vamo Pô, primeira vez que eu faço os três, eu acho, hein? Nota nove, com certeza Homem do jogo Ah, ele tá Uh, aliviado, mané Que batalha, mano Que batalha Mano, tá sendo uma carreira aqui bem... Pô, querendo ou não Vocês não vão me deixar mentir Tá sendo uma carreira bem realista Entre aspas Pô, mano Tá ligado? Tá sendo uma batalha nossa aí Fomos pro banco na metade da temporada Voltamos na final da Copa do Brasil Jogamos bem Ganhamos do Corinthians na final da Copa do Brasil Fomos campeões Volta por cima aí na nossa carreira Pô, velho Querendo ou não, velho Fomos pro não relacionado Importante dizer Importante dizer, mano Carreira tá maneira Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo, manos Jotaldinho marca dois na vitória contra o Mirasol Tá lá Pô, tá conteúdo total, mano Jotaldinho teve uma atuação sensacional Marquem a palavra sensacional Fazendo dois gols que levaram seu time a vencer o Mirasol Pô, que isso, mano Pô, que legal 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 Bom, agora eu vou fazer algo que Pô, tenho certeza que vocês não vão gostar Mas eu vou ter que fazer Eu vou deixar os jogos da final da Copa aí Pra próxima live Não queria Não costumo fazer isso Isso vocês sabem, né Mas assim Infelizmente Infelizmente mesmo Assim, tô até tristão de falar isso, mano Tô tristão, mano Não me sinto legal Fazer isso, tá ligado? Se eu disser que eu tô feliz Que eu tô, pô Que tá legal eu fazer isso Deixar vocês assim na mão Não vou dizer que é verdade Não é verdade Tchau, tchau 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 Tchau, tchau